Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, eu estou aqui com o jogo Planet of Lana, todos os últimos vídeos que eu soltei aqui no canal, alguns inscritos pediram para que eu desse uma olhada nesse jogo que está disponível no Game Pass. A gente vai estar jogando aqui então pela primeira vez, para ver se é um jogo que vale a pena a gente fazer série, e pela primeira vez eu estou trazendo o meu super novo computador aqui para o canal, e vocês vão ver o vídeo da montagem dele lá no canal RB Computer, então não esquece de se inscrever lá no nosso canal de pecismo, beleza? Acessa a nossa loja aí, rbhistória.net, se você quiser comprar uma super placa de vídeo pagando baratinho, entra no nosso grupo do Telegram, que as promoções saem primeiro lá, e sem mais delongas, vamos lá, dar uma jogada no Planet of Lana. Música bem maneira. E olha lá, tipo, pensa Pérsia, né? Música bem maneira. Vamos lá. Começou, Valzans. Vamos lá. Vamos lá. ele dança para baixo LT? Caraca, esse Xbox Rewards é uma coisa chata Correr e pular O moleque tinha morrido O moleque tinha morrido Tem muitos joguinhos indie assim que tem passado... É... despercebido pelo canal até né Eu sei quais são os jogos, mas... Acaba não tendo tanto tempo para jogar Esse aqui pelo que eu vi é um jogo bem rápido É um jogo bem rápido Mas a gente está no meio da série do Zelda E eu não quero parar o Zelda E eu não quero parar o Zelda É uma evolução, claro, de Another World Esses jogos né Out of this world Jogos clássicos aí do... Super Nintendo e do PCismo também Já vai deixando o like aí galera É muito importante que vocês deixem o like Para que a gente continue trazendo vídeos de gameplay aqui no canal Não Lembra até um pouquinho o Ori também Mas claro Dadas as devidas... Proporções né Ori é absurdo É... Eu estou achando... Tipo assim... O... Será que ele segura aqui para... Será que ela vai mandar eu empurrar essa porra? O... Será que ele segura aqui para... Será que ela vai mandar eu empurrar essa porra? Que diferença Hum... Não cara Pô, estou igual o Mago Davas Lana é uma menina ou um menino? Não sei... Não quero dizer nada com isso Só foi uma pergunta... Caralho, uma pergunta inocente cara Meu Deus do céu Fico com medo Não sei... Diga aí nos comentários o que você acha que é A outra é uma menina né, esse aqui eu não sei, esse aqui é o temido Lana. É, por exemplo, lembra um pouquinho também o Limbo e o Inside, mas a jogabilidade do Limbo e do Inside é um pouco mais suave. Caramba, olha lá o negócio caindo lá atrás. Ela não corre rápida não? Ele, ela, eles, ela. Caralho. Nossa mano. Ih. A gente vai ter que correr e se abaixar né, provavelmente quando apareça o bicho. A galera pediu muito pra eu testar esse jogo aqui. Jogar pra trazer em live. Dá uma chance né, porque realmente eu dou pouca chance. Pros jogos indie. Não porque eu não gosto. Né, mas porque a galera quer assistir os jogos mais famosos e tal. Um dos jogos indie mais incríveis que eu joguei foi o Death's Door. E eu recomendo demais, demais, demais pra você jogar. Caraca. Caraca. Maneiro cara. Caraca. Olha, olha como, olha como é possível que se faça coisas incríveis, né? Num jogo, teoricamente, entre aspas, entre muitas aspas, simples. Olha isso cara, olha que bonito. Vou até parafrasear o grande BR. Nossa, mano. Eles estão sequestrando todos os lanas. E a linguagem é a mesma do Odui. Terco. Olha a Lana aí, ó. Caraca, a Estrela da Morte lá atrás. Parece também aquela parada Tartaruga Ninja de Chico Crang. Olha lá, uma parada que eu reclamo nos jogos de hoje em dia, ó. O boneco não olha para o que está acontecendo. Eu reclamei disso no Horizon 4 Video Mesh. Aí o bonequinho olhou. Está correndo e está olhando para o monstrão. Porra, quase, Lana. Meu Deus. Morrer nessa game aqui, o Subir me mata. Será que tem muitas pluses igual o Limbo? E olha a música, cara. E olha a música, cara. Ele me viu. Será que ele vai correr atrás de mim? Porra, maneiríssimo, cara. Cara, eu vendo um jogo desses aqui... Eu imagino a infinidade de coisas que você poderia fazer com jogos desse tipo de... Minha cabeça explode de ideias, cara. Absurdo o jogo. Muito bem feito, cara. É um jogo que eu gostei muito também, que eu joguei aqui. E acho que eu trouxe até a série no canal. Ai, cara. Ai, cara. Qual era o nome daquele jogo da menininha que... Que... Que você perdia as coisas no mundo real. E... Forgotten N. Forgotten N. Pô, muito bom o jogo, cara. Até Square, eu acho. Cara, absurdo, absurdo o jogo. Muito bem feitinho. A jogabilidade no início eu falei do limbo e tal. Mas eu acho que é questão de costume. Vai acostumando. O controle é muito responsivo. Cansou, Lana. Alana. E Lana. E a-lão. E a-lão. E a-lão. E a-lão. E a-lão. A gente jogou um também recente Do Xbox, aquele que o cara Que a família do cara é raptado E tal, mas É meio zoado Recepcionou aquele Planet of Lana Versão brasileira Alamo Porra, essa porra é muito chata, cara Da Xbox, meu Deus do céu Pra você voltar Tô vendo uma bonequinha aqui Ainda vai voltar mesmo É, um outro jogo Que eu também achei espetacular Foi o Salting Sanctuary E, salvo engano Dois, já saiu, né E eu ainda não joguei O um é absurdo Absurdo, absurdo Muito bom Ila? Ila? Eu só espero que eu não seja Aqueles jogos que, porra Termina Tipo Limbo, Inside Terminou e foda-se Little Nightmares Primeiro Segundo eu não joguei Segundo eu boicotei Rolamento do judô A roupinha parece Do boneco do Karateka, né Tá vendo? Quando eu falo Que alguns jogos Como eu falei no vídeo de ontem São artísticos demais É E eu prefiro coisas mais simples Eu tô falando disso aqui Né Esse aqui é um jogo Simples Entre aspas, né Um bonequinho que anda Pula Se abaixa Igual o Zangado fala Anda, pula Se abaixa Nada E muito bonito Com uma jogabilidade boa E uma história que Parece ser bacana, né Vem o O monstrinho do céu Ih, caralho É porcão Porcão da Sony Porcão do sonismo Querendo destruir o game do X É uma foda Quase que eu caí Pô, mas o porcão não vai sentir o cheiro? Do Ila? Do Lana? Guarda, porcão Guarda, porcão É É Tipo assim É muito clara a inspiração Desse jogo No Another World Muito clara Muito clara E poderia ter um remake Também assim Né Seria absurdo Bora Lana Nossa Mano Se a Lana Cai ali Ela vai direto Para o inferno É Ele, ela Elon Eu tinha visto Alguns youtubers Né Também quando o pessoal falou Ah, joga o planet Afilana E tal Aí eu fui ver os caras Que estavam chorando Por causa do jogo Aí vi a galera de sempre Né Cidão Jau Bela Tchau Galera chorando Ragazo Eu falei Porra, deve ser um jogo Emocionante Ih, essa porra aqui é plus Hein Plus complexo Hein, galera Eles quiseram botar uma forma diferente do bicho carregar Mas talvez para ele ficar Se esconder ao mesmo tempo que ele carrega Talvez eles tenham feito isso Não, não, não A caixa de bambu é mais pesada que o moleque. Aquelas pessoas que morreram deve ser... E caralho, é porco-olho de novo. Porcão do sonismo. Ele vai se abaixar e não vai ficar atrás ali. O porcão vai vir pra cima dele e vai dar empurradão em ilha. Ó. Fudeu, fudeu, fudeu. Porro pra caralho, porco do sonismo. Cadê o porcão morto? É porcão. Caralho, é o corpo do porco? Que isso, cara. Tadinho do porco. Bracilo com o porco, hein. Hum, não sei o que que serve, porcão. Ah, tem que botar o porco aqui em cima. Nossa, mano. Você põe o plus. Puro plus. Puro plus. Imagina um beatfall novo assim. Eu imagino tanto jogo, cara. Caralho, muito bonito, cara. E a música é muito boa, cara. E a plus agora de novo. Tomando um choque. É, então... Ah. É, pera. Ah. É, segundo. Ah. Será que eu vou ser preso? Não, meu negócio Tá, acho que é assim que tem que fazer Puro plus, puro plus Assassino lógico Assassino lógico, galera Tia, Ima Hanna Ima Hanna Imagina que o jogo tenha cenários Bem bacanas, né Porque aqui no início já é muito bonito Deve ter coisa bem legal Principalmente quando fica a noite, né Aquela parte que ficou a noite Foi muito maneiro Olha o Lanna Lanna é pica Ué, será que eu tenho que ir por baixo? Deve ser, né Coloca nos comentários Se vocês jogaram o Lanna Se o Lanna é ela, ele, ela E se vocês gostaram Do jogo principalmente E se vale a pena ir até o final, é claro Não, acredito que vale, né Só pelo início aqui já dá pra perceber que é Bacaminha 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 Uma coisa que eu reclamo muito dos jogos atuais, por exemplo, eu fui tentar jogar o Castle of Illusion, que eles já masterizaram, refizeram, né, um remake, porra, um bonecão, filho, gigante, tu não consegue nem ver o que tá na tua frente pra tu pular, achei muito zoado o jogo, aquele jogo poderia ser um milhão de vezes melhor, os caras cagaram o jogo. Não baixei ela não. Não sei se os puzzles vão ser sempre muito fáceis, né. Você vai ter parte de corrida e tal, igual no início, escapando dos bichos, deve ter, né. Agora, para já. Não, pensei que fosse. Bom, ela tá ouvindo lá o outro boneco, né. Aquele outro boneco. Bom pessoal, eu vou ficar por aqui. Com certeza a gente vai jogar esse joguinho aqui em live. Acredito que uma live a gente zera ele, né. Mas não deixa de deixar nos comentários não o que vocês acharam e se vocês recomendam outros jogos também, que sejam pérolas escondidas aí, principalmente pelo Game Pass. Beleza? Eu vou ficar por aqui. Segue lá no canal RB Computer. A gente vai ter vídeo do PC novo lá, da montagem do PC novo. Então, segue lá para você ficar por dentro. E também não esquece de entrar no nosso site RBHistory.net e também no nosso grupo do Telegram, para você pegar todas as promoções de PCismo que estão rolando aqui no Brasil e lá no AliExpress. Tamo junto, um grande abraço a nós e até a próxima. Rui! 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 Rui!